Música Revoltados com a suspensão do fornecimento de água, moradores de um conjunto habitacional na zona norte da capital decidiram fazer um protesto radical. Eles quebraram as tubulações em protesto à falta do serviço que foi suspenso depois que a Amazonas Energia cortou a luz da central de abastecimento do bairro, onde foram flagradas várias ligações clandestinas de energia. Esse foi o único jeito encontrado pelos moradores do conjunto Cidadão 12 de tomar banho na manhã desta sexta-feira. Sem água desde a tarde de ontem, os indígenas que moram na área acusam a concessionária de água. Eles já chegaram quebrando, quebraram tudo, aí começaram a ameaçar, que eu cortar, que eu chamar a polícia. Nós erramos porque nós nunca pedimos uma solicitação para eles colocarem o hidrômetro aqui na minha casa. Mas eles não acharam desvio de água, não tinha gato, tudo a intenção deles. De acordo com a Agência Reguladora de Serviços Públicos do Amazonas, a causa do desabastecimento foi a falta de energia desde o fim da manhã desta quinta-feira. Ontem, quando eu cheguei aqui, eu notifiquei a Manaus Ambiental que restabelecesse, junto à Amazonas Energia, o abastecimento de água. Como a Amazonas Energia não teve condição de fazer isso ontem, a Manaus Ambiental colocou um gerador próprio no posto, que está funcionando. Então, tem água à vontade. Em nota, a Eletrobras Amazonas Energia informou que desligou sete grandes ligações clandestinas nos conjuntos cidadão 10 e 12, aqui na zona norte da cidade. Três subestações foram afetadas. Essa daqui é uma delas. Depois que o serviço foi desligado, os índios quebraram o cano em forma de protesto. E mesmo após o abastecimento ser normalizado, cerca de 50% do conjunto ainda estava sem água. Reginaldo foi um dos moradores afetados pelo desabastecimento. O morador conta que a falta de energia e água na área é constante. Toda vez que vai embora energia, falta água. Acho que é devido à bomba, né, que desliga. Aí eu creio que seja isso. A Arsã disse também que vai abrir uma sindicância para apurar se houve ou não furto de energia no bairro. Presenciaram que a Amazonas Energia estava dizendo que era clandestino esse poço. Não sei se é clandestino ou não, porque isso aqui é um conjunto construído pelo governo do estado, em que tem um sistema de iluminação pública, de rede, de tudo isso aqui, aprovado pela Amazonas Energia, segundo a SUAB. Em nota, a Superintendência de Habitação do Estado informou que toda a documentação já havia sido encaminhada à concessionária de energia desde a construção do conjunto em 2010 e que as ligações clandestinas não eram de conhecimento da SUAB. Já a Manaus Ambiental informa que, apesar das insistentes solicitações, a SUAB ainda não repassou a documentação necessária para a transferência de responsabilidade do fornecimento de energia da rede de captação do abastecimento de água do conjunto Cidadão 12. A concessionária informa ainda que, assim que a documentação for repassada, a empresa vai realizar o pagamento das contas de energia elétrica referente ao período em que assumiu a rede de captação. Dois irmãos foram presos em Autazes, suspeitos de cultivar mudas de maquina.